As cicatrizes pelo corpo não são motivos de vergonha para a Annelise, que agora prefere ser chamada de Anne. Para ela, cada marca é o registro de uma história de luta pela vida. A jovem, que sempre foi um exemplo de superação, ganhou um ensaio fotográfico. Minha mãe pegou e entrou no quarto e falou assim, me acordando, né, Anne, Anne. E aí quando eu acordo, eu acordo meio assim, sem saber o que está acontecendo, né, e tipo, às vezes até confundo se é um sonho ou não. Aí pegou minha mãe e falou assim, bora, Lohane, quer fazer um ensaio com você agora. A fotógrafa pediu para a Anne ir sem maquiagem e o mais natural possível. O resultado foi surpreendente. Quando eu vi o resultado, eu falei assim, meu Deus, é eu, sabe? Tipo, eu fiquei, nossa, não imaginava nunca. Eu achei que, tipo, são marcas que, para mim, foram marcas que ficaram bonitas no meu corpo. E, tipo, são histórias para contar. Tipo, quando eu tiver meus filhos, meus netos, tipo, ainda sobrar algumas marcas, eu vou falar, olha, isso aqui foi quando eu tive um acidente e tal, e eu superei tudo isso. E foi uma luta, mas que eu consegui vencer. Há dois anos, Anne sofreu queimaduras de terceiro grau por todo o corpo durante um experimento de química dentro de uma escola em Anápolis. O tratamento foi longo, mais de 100 dias de internação. Destes, 24 na UTI do UGOL, em Goiânia. E mais o período de recuperação em casa. Eu acho que a palavra hoje é gratidão. Ela me inspira, porque eu falo para ela que... Quando ela falou que eu dava força para ela, na verdade, ela que me deu força. Porque eu via a vontade que ela tinha de viver, pelo menos era o que eu observava, né? Então, assim, só quem está passando o processo entende aquilo ali. Então, assim, ela me inspirava todos os dias e me renovava as minhas forças. E era onde eu clamava, pedia a Deus para estar sempre presente ali com a gente. E ela é a minha inspiração hoje. Dois anos se passaram do acidente. A Anne está curada, inclusive ela é bolsista. Ela estuda biomedicina em uma universidade de Anápolis. E já tem planos para o futuro? Tenho, sim. Eu quero terminar minha faculdade, fazer a pós e já penso também até em outro curso de uma nova faculdade de novo, né? Que eu sou apaixonada em direito também, né? Só que eu quis biomedicina por conta que, como tudo aconteceu comigo, eu quero também ir para a parte da estética para deixar as mulheres com a autoestima mais elevada.